Alô, alô, amigos do Agricol! Um recado especial para os feirantes que vão expor e comercializar os seus produtos na feira do Agricol. Nós vamos vivenciar uma experiência única chamada de Ecobanco. Uma experiência das finanças solidárias do movimento de economia solidária. O Ecobanco vai propiciar a todos nós a oportunidade de utilizarmos uma outra moeda, que não o real. Vai ser a moeda Cerrado. Alternativas, desvios desse capitalismo selvagem. Exatamente. A comercialização vai ser dada através de uma moeda social e a gente vai criar um banco chamado Ecobanco, que vai mediar esse processo de troca, onde os produtores e os consumidores vão poder adquirir a moeda Cerrado para fazer a comercialização dentro da feira. Viva a autonomia! Viva a autonomia! Essa ferramenta vai possibilitar que a moeda circule dentro da feira e vai oportunizar aos feirantes e aos consumidores um processo de intercâmbio, de diálogo muito mais intenso dentro de uma outra relação, de uma outra possibilidade de comercialização e de consumo. É isso aí. Então convidamos todos, venham para o Agroecol. A programação vai estar maluquíssima, muita coisa legal acontecendo. Ciência, comercialização, comércio justo, outras políticas, outro mundo possível sendo construído aí no dia a dia, na batalha e na caminhada. Bora que bora! Vamos que vamos, gente! Um abraço a todos! Axé! Você vê lá! Economia solidária! Uma outra economia acontece! Agroecologia! Uou! Uou! Uou!